Jesus, hoje venho a ti para entregar-te meu coração Jesus, hoje venho a ti para entregar-te meu coração Ajuda-me, abraça-me, ajuda-me, abraça-me e cura-me Liberta-me e salva-me em teu amor Em teu amor, Senhor Jesus, hoje venho a ti para entregar-te meu coração Jesus, hoje venho a ti para entregar-te meu coração Ajuda-me, abraça-me Ajuda-me, abraça-me e cura-me Liberta-me e salva-me em teu amor Em teu amor, Senhor Liberta-me, abraça-me, abraça-me, abraça-me Obrigado.